Um beijo E agora perdi a cabeça e a hora não passa Em todos os lugares só vejo você Quem sabe um dia o inesperado Me traz esse prazer de te ver de novo Panei a noite alucinando Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás não é demais Se é por você Eu hoje liguei O rádio escutei A nossa canção outra vez Eu quase chovei Na hora lembrei Do que por você já passei E agora perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares só vejo você Quem sabe um dia o inesperado Me traz esse prazer de te ver de novo Panei a noite alucinando Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás não é demais Se é por você Eu hoje liguei O rádio escutei A nossa canção outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei O que por você já passei Eu queria ser um anjo E não faço apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Eu só sei sonhar contigo Aceitando meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Amar é como sussurrar Segredos para o vento Então vem se apaixonar Com o novo vídeo do Brasil Vem Eu tirei O ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar Alguém assim Que se encaixasse bem nos planos Que um dia eu fiz Pra mim Você e eu Eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos um agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou? E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo E seu amor Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja no papel Vestido branco com buqueiro adível Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Você não liga pra essas coisas Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida O meu amor Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos como tantos casais Quero que você seja feliz E de ser feliz também Depois de parar a madrugada Esperando por nada Te arrastar-me no chão Em vão Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja feliz E de ser feliz também Depois Depois Quando me sinto só Te faço mais presente Eu fecho os meus olhos E enxergo a gente Em questão de segundos Vou pra outro mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação A gente não precisa Tá colado pra tá junto Nossos corpos se conversam Por horas e horas Sem palavras Estão dizendo a todo instante Um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar Pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo 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 o que eu preciso Te vivo Eu não sei De onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei Que faz bem Mas confesso Que no fundo Eu duvidei Tive medo Em segredo Guardei o sentimento E me sufoquei Mas agora É a hora Eu vou gritar Pra todo mundo De uma vez Eu tô apaixonada Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado E se tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonada Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonada Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Amor não é pecado Sei que pra você eu sou apenas mais um número De uma agenda qualquer Com um nome trocado pra ninguém saber quem é E quando me atende falando de um assunto Que não tem nada a ver Eu sei que tá dizendo que a sua namorada Tá perto de você Ninguém vai entender porque eu te aceito assim Mas ficar sem você é bem pior pra mim Conselhos de amor, cansei de escutar Quem não se apaixonou não pode me julgar Dizer que eu estou errada Não deixa eu errar Pra esse amor eu quero me entregar Quem sabe o meu dia vai chegar Porque a vida sem você não faz sentido Deixa eu tentar Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho, um abraço, me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê, não consegue entender Eu quero atenção ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Anda de mãos dadas Caminha na rua Vem, não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem, por favor, faz isso não Eu preciso de carinho e atenção Ah, 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 ah E melhor sabor não há, que loucura te beijar. Céu, tua boca tem o céu, infinito no prazer, toda vez que amo você. Meu amor, as palavras que me diz, eu preciso sempre ouvir, pra poder viver feliz. O teu sorriso tem a luz da sedução, faz maior essa paixão, no encontro com você. Música Quando faz amor? Se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer, que é pra sempre, isso é amor? Ou uma doce mentira? Música Música Sei que você pensa o amor é do seu jeito, coração quebrado e orgulho inteiro. Amar assim, jamais dizer adeus, já não é mais a grande surpresa. Viver assim, assim, morder de amor, é o novo hit do Brasil. Alô, posso falar? Não tem ninguém com você, se ela estiver por aí, diga amor, que foi engano. Só liguei pra te dizer, só liguei pra te dizer, o que você fez comigo. Me deixou quase maluco, desesperada, completamente apaixonada. Vem me ver, vem me ver. Você fez amor, como ninguém fez comigo. Me mostrou o paraíso, nunca mais me procurou. Você me deixou muito louca, alucinada. Sou menina apaixonada, me sentindo em suas mãos. Como a virgem, tocada pela primeira vez. Como a virgem, como a virgem. Como a virgem, tocada pela primeira vez. Como a virgem, como a virgem. Como a virgem, tocada pela primeira vez. Eu quero ser pra você, a alegria de um ar chegar. Clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você, a confiança o que te faz. Te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais. Eu quero ser ao teu lado, encontro o inesperado, um arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Eu quero ser pra você. Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso, branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol. Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, beijo sem paixão. Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração. Sou a metade de um amor que vibra, numa poesia em forma de canção. Sem você, sou caçador sem caça. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade, sou incapacidade de viver por mim. Sem você, eu sem você. Só você, pra dar a minha vida direção. O tom, a cor, me fez voltar a ver. A luz, estrela do deserto a me guiar. Farol no mar da incerteza. Um dia, um adeus, eu indo embora. Quanta loucura, por tão pouca aventura. Agora entendo que andei perdido. O que é que eu faço pra você me perdoar? Que bom seria se eu pudesse te abraçar, beijar, sentir como a primeira vez. Te dá o carinho que você merece ter. Eu sei te amar como ninguém mais. Ninguém mais. Como ninguém jamais te amou. Ninguém jamais te amou. Ninguém mais, jamais te amou. Ninguém jamais te amou. Como eu. Como eu. Ninguém mais te amou. Ninguém mais te amou. Ninguém mais te amou. Você pode me seguir. Ninguém mais te amou. Ninguém mais te amou. Quero entender por que a ação tudo acabou Toda a nossa história, transformada em dor Ficou um vazio a insistir dentro de mim Tudo é tão errado, eu sinto, não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sábio pra onde amor não é bem assim que se desfaz Merecem uma chance pensar muito mais Os sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas Como aceita se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, teu sorriso é o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Agora sim distante Agora sim distante Não sou mais como antes Nem tenho forças Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração e levou meu olhar Eu sigo cego e feliz querendo te encontrar Pra conversar Te convencer Te conversar Eu quero só você Não esquece seu nome Seu rosto O rosto, a sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou Você passou no círculo Pela praia do Leblon Corria Corria atrás Tarde demais Perdi a condição De conversar Te convencer Te convencer Te convencer Te convencer Eu quero só você Te convencer 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 Eu quero só você Te convencer 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 Ana Catarina Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sob a luz das estrelas Eu e você, o seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo, não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinha Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Foi no último verão Que o amor nasceu mais uma vez Praia sonhos de emoção Paixão de verão Então se fez Num toque lindo de luar Trocamos o primeiro beijo Cheirando a brisa do mar Sentimos desejos E o amor Na beira da praia E eu nunca mais Esqueci você Meu amor E o amor Na beira da praia E eu nunca mais Esqueci você Esqueci você Resisto Dividindo a mesma cama Eu, você e o desprezo Com o tempo A gente se acostuma Se afasta E só vai sobrar de mim O travesseiro Eu queria que você Souvesse Que a sua falta Tá doendo Saudade dos seus olhos Do seu beijo Na minha boca E eu nem me lembro mais A última vez Que eu te vi Sem roupa Diz o que tá acontecendo Mostra o que eu não tô vendo E se sou eu a culpada de tudo Eu mudo Eu mudo Olha a gente se perdendo E esse amor quase morrendo Mas se sou eu a culpada de tudo Eu mudo Eu mudo Eu mudo Para de fingir que eu não existo Dividindo a mesma cama Eu, você e o desprezo Com o tempo a gente se acostuma Se afasta E só vai sobrar de mim o travesseiro Eu queria que você soubesse Que a sua falta Que a sua falta Tá doendo Saudade dos seus olhos Do seu beijo Na minha boca Eu nem me lembro mais A última vez Que eu te vi Sem roupa Diz o que tá acontecendo Mostra o que eu não tô vendo E se sou eu a culpada de tudo Eu mudo Eu mudo Olha a gente se perdendo E esse amor quase morrendo Mas se sou eu a culpada de tudo Eu mudo Eu mudo Eu mudo Diz o que tá acontecendo Mostra o que eu não tô vendo E se sou eu a culpada de tudo Eu mudo Eu mudo Olha a gente se perdendo E esse amor E esse amor Mas se sou eu a culpada de tudo Eu mudo Eu mudo Eu mudo Você me pergunta Por que estou assim? Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividida Entre amor e a paixão Coração bandido Esse meu Eu vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijei outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outro Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde um verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito Mas tá sujeito a solidão Coração bandido Coração bandido Coração bandido Coração bandido Coração ingênuo é o teu Todo este tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijei outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outro Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde um verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Vem com o novo hit do Brasil, bebê Nem sei porque mais uma vez Eu aceitei as suas migalhas Falei pra minhas amigas Eu não volto pra esse cara Mas ele faz gostoso e eu vou querer mais uma vez Na jura do dedinho eu falei que vou largar No grupo das amigas eu falei que vou superar Agora não tem jeito, eu vou ter que me amar Mas eu já viciei naquele chá Não é porque cê faz gostoso Que eu vou querer de novo, de novo E de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Pra você ficar feliz escolhendo pro povo Não é porque cê beija bem Que cê vai me fazer mal ao além Me negaram a noite de amor e sair com outro alguém Quem escolhe demais no final fica sem Ai que delícia Na jura do dedinho eu falei que vou largar No grupo das amigas eu falei que vou superar Agora não tem jeito, eu vou ter que me amar A minha visão naquele chá Não é porque cê faz gostoso Que eu vou querer de novo, de novo E de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Pra você ficar feliz espalhando pro povo Não é porque cê beija bem Que cê vai me fazer mal ao além Me negaram a noite de amor e sair com outro alguém Quem escolhe demais no final fica sem Não é porque cê faz gostoso Que eu vou querer de novo, de novo, de novo Não é porque cê beija bem Que cê vai me fazer mal ao além Me negaram a noite de amor e sair com outro alguém Quem escolhe demais no final fica sem No final fica sem Me negaram a noite de amor e sair com outro alguém Me negaram a noite de amor e sair com outro alguém